Fala galera, Zivelto Alves na área, mais um vídeo começando aqui no canal E nós tá como hoje galera? Chavoso pra caraca mano! Dando um rolê de CB1000, tá ligado? É... CB não é minha, é do meu irmão tá galera? Então eu vou dar um rolezinho com ela hoje cara Eu não pego muito essa moto pra andar, tá ligado? Eu ainda não tenho como dizer a jogadeira dela, tá ligado? Eu não tenho as mães dentro de andar muito bem com ela Mas dá um rolezinho pra ver Tá um tempo massa hoje cara, então vou dar um rolê E na verdade ele nem sabe que eu peguei a moto Ele saiu, deixou a moto em casa, tá ligado? Tá só o cano, essa CB1000 Vou pegar uma BR pra dar um rolezinho aqui Aí ele nem sabe o que eu peguei na verdade Mas assim galera, vou deixar o canal dele também em cima aí no card Se vocês quiserem seguir lá cara Altos vídeos de moto massa que ele faz também Mostrando bem a CB1000 Só um rolezinho de boa, deixa eu fechar a viseira aqui galera Cara, mas a moto é muito bruta cara Deixa eu ver se tá gravando aqui Ah, tá piscando, acho que tá gravando Espero que o som fique massa também Então faz tempo que eu não gravo o motovlog né Eu não sei se vai ficar legal ou não Mas é só pra dar um rolezinho de moto mesmo Que hoje merece cara, tá um tempo muito gostoso Aqui em São José dos Pinhais Amanheceu Esse domingão chovendo pra caramba Mas agora a tarde já Já esquentou de novo Aí eu olhei pra moto Ele olhou pra mim Eu olhei pra chave Falei, ah, mas credo que eu não vou dar um role Geralmente quando eu dou um rolezinho com ela Eu nem gravo né Só dou uma voltinha só e pronto Mas Hoje ali eu deixo a câmera também marcando Falei, ah, é pra agora mesmo Saindo aqui pegar o ABR tá galera Aqui pelo posto Dá um rolezinho na BR mesmo Eu ia Dar um role diferente na cidade Mas A vontade dá uma esticadinha nessa moto aqui Mas não vou esticar muito também né Dá um rolezinho de boa Só pra matar a vontade Como eu falei pra vocês Ainda não tenho Muitas manhas da moto Tá ligado Então eu não posso abusar né cara Só um rolezinho suavão aqui mesmo Tô sem luva galera Vocês veem aqui É que a minha luvinha já era Foi pra fita Fui pegar ela ali agora Eu vi tudo rasgar Falei, ah Sem luva e com luva é a mesma coisa Vou ficar sem mesmo Mas o que eu acho gostoso dessa moto É esse barulho galera Olha Olha Esse barulho aqui Tá reduzida cara É muito top Virou o tempo já Vai chover Não acredito Ah não Não pode chover cara Nunca pego essa moto Quando eu pego vai chover A porta tá de sacanagem comigo Eu não posso sujar a moto Porque ele não sabe que eu saí Tá ligado Ele vai saber se a hora que eu lançar o vídeo Se ele ver o vídeo né Então eu não posso Sujar essa moto aqui Tem que dar um rolezinho depois E já voltar pra casa Quando que chova Cara Mas é muito gostoso Véi Que nem eu falo Pro cara curtir moto Não precisa acelerar sempre Cara Isso aqui ó Já é gostoso pra caramba Véi Olha o som Cara A moto é muito bruta Véi Isso é de se pensar O cara que pega a moto mais Menor né De menor cilindrada E acha que já pode pular Pra uma mil Direto Cara É muita loucura Véi Até você pegar as mães Dessa moto aqui Cara Totalmente diferente Eu ando com a minha phaser Todo santo dia Cara Mas olha essa moto aqui Já vejo a diferença Já vejo como que é bruta Mesmo o sistema Caramba Véi Você dá aquela puxada aqui Ó A moto responde Que nem Um foguete Se você não tá esperto Mano Você fica A moto vai Entendeu Isso faz pros caras Os caras acham que é só acelerar Véi Tem que ter consciência mesmo Esse bagulho aqui Mano do céu Anda que nem Na verdade Eu acho que eu devo ter andado Com essa moto aqui Deve ser a terceira Quarta vez Que eu pego Pra dar um rolê Sozinho com ela Tá ligado Geralmente Vou dar um rolê Ele vai fazer alguma coisa E tal Ele vai junto Aí eu vou no piloto Ele vai na garupa Né Geralmente Agora sozinho Eu acho que é a terceira Quarta vez Que eu dou um rolê Com essa moto aqui Eu não gosto de pegar muito Que não é minha Né cara Mas Mais pra frente Aí a vontade De pegar uma CBR Tá ligado A 600 mesmo CBR 600 Já tá bom pra caramba Olha isso Cara Nem puxei o Acelerador A moto vem Vem doce 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 Ó Gostoso Então é isso galera Não precisa acelerar Que nem um Maluco Pra curtir O rolêzinho De moto Isso aqui já é gostoso Pra caramba Vocês estão reconhecendo Que vocês vêm meus vídeos Né Esse aqui é mais ou menos O trajeto que eu faço Pra ir trampar Tá ligado Ou mais ou menos Até a empresa Vai mudar o retorno Já e já era Antes que chova Na verdade Eu tenho as mães ainda Muito da Do freio Da embreagem Dela Tá ligado Eu falei pra vocês É totalmente diferente Né Cara Mas que a bicha Responde Responde Ó Deitar na curvinha Porque se não deitar A moto não vem Galera Não sei se o som Tá ficando massa Se tá ficando da hora O som pra vocês Deixa eu ver se tá gravando Cara Tá gravando Eu fico nessa De tá gravando Ou não tá gravando Porque eu não faço muito Então eu não sei Ver se tá gravando Ou não Né cara Ó Esse esquema Da embreagem Dela que eu não sei Ainda Não tem as mães Assim Parece que ela vai morrer Tá ligado Ela tá solcando Também Né Aí a sonda Lâmina Acho que se perde Ali Joga muito Muito ar Aí ela não sabe Controlar Aí fica Pum Vai ver que ela fica Pipocando Ó Cara Se você acelerar E Não tiver esperto Você vai A moto vai E você fica Mas é muito gostoso Que gostoso Dar um rolê Com essa moto Aí os carros Cara Escuta o barulho De longe Né E já Já sai da frente Com você Diferente Você tá com a fez Lá que Você cola a moto No A traseira do carro E o cara não sai Né O cara não respeita A fez Ó Cara Que gostoso Vé De andar Na verdade Dá vontade De você pegar Sair Brasil Afora Acelerando Tá ligado Abastecer a motoca E sair andando Sem nenhum valor Só parar No próximo posto Gosto do som Cara Esse som Que é da hora Ó Ele vai aumentando Não sei se o vídeo Vai ficar longo Galera Mas só pra dar Um rolê mesmo Talvez eu corte Algumas partes Se estiver falando Muito Porque Tô emocionado Tá dando Um rolê De TV 1000 Emocionadaço Esse era um sonho Que ele tinha Né Meu irmão tinha Tinha essa moto Batalhou pra caramba E conseguiu Né Cara Isso que eu falo Se você tem um sonho Tem que batalhar Pra conseguir O que você quer Né Não dá Ouvido Às pessoas Vai ter muita gente Falando pra você Que não vale a pena Que não comprou Outra moto Que não fez isso Mas era essa Que ele queria Então feliz Feliz pra caramba Quando ele chegou Essa moto Em casa Que era um sonho E tava se realizando Né Você acelera A moto Corresponde Isso que é gostoso Não precisa fazer nada Botinha só Essa é uma CBR CBR Perdão Uma CB1000R Né 2016 Eu acho Que ela é o modelo Depois eu faço Um vídeo Gravando ela Mostrando os detalhes Dela E tal A roda Tá em azul Né Pra combinar Com as cores Os detalhes Da moto Também Ficou um azulzinho Bem da hora Ela é com ABS Já Então Topzera A menina Entrou em choque Esse barulho Que é top Galera Esse barulho Que você não tem ideia Quanto que é gostoso Dar um rolezinho Com essa moto Tô chegando aqui Já fazer o retorno Pra não ficar muito Extenso o vídeo E na verdade Eu tô perto do pedágio Se tivesse mais Mais cedo ainda Pegava essa moto Que descei lá Pra praia Lá pra Guaratuba Deixou marcando Mesmo Na onda Mesmo Só que outras vezes Eu não gravava Ele não sabia Que eu dava o rolê Né Eu só marcava Via ponta de gasolina Ali certinho Dava o rolê Completava Pra deixar Na média Que tava E já era Agora ele vai ver Nossa rolezão Monstro Aqui Que é muito gostoso Cara E a galera Enchou a tensão A bagaça Onde passa Os carros Já olha Pra ver Qualquer moto Olha Não tem quem Que não olhe O bagulho É topzera Mesmo Só tem que pegar As manhadelas Ainda A posição Que você fica Na moto Também É totalmente Diferente Como eu não ando Muito com ela Eu já tô sentindo Aqui um pouco Nas minhas costas Né Você fica um pouco Mais Mais Corcunda Nela Vamos dizer assim Mas é da hora Você vai te acostumar Depois você anda Bastante Acostuma Isso vai de boa Tanto é que eu acho Que ele nem deve sentir Essa diferença Porque eu ando Como na fez Na na fez Anda mais reto Assim né Ela já tem Ando um pouco Mais E manter Ali a estabilidade Em cima da moto Travo o joelho Aqui na Do tanque E vai embora Fazer o retorno Ali já E embora Antes que chova Galera Acho que vai chover Mesmo Mas é muito top Gostoso pra caramba De andar Só mantendo a velocidade Aqui ó O barulhinho dela Que da hora Fazer o retorno Aqui já Pra não Ficar muito extenso O vídeo Acho que é da M Não sei quantos minutos Tá aí Se eu estiver falando Muito galera Me desculpe aí Porque realmente A emoção de De andar com essa moto Aqui é maior Ah espera aí Carreto Ó Essas paradas Que eu não tenho As manhas da moto Ainda Tá ligado Que consegui Fazer ali A jogadeira dela Olha que barulho gostoso Não se acelera Se arranca Passar essa carreta logo Cara Olha o tempo Vai virar o tempo Até perco nas marchas Cara É 6 marchas Eu acho Que eu acabo me perdendo Ali você vê Que eu bati de novo A marcha Já tava em sexta Já E eu Bati marcha Ih já vai virar o tempo O mega chuva Eu não acredito E olha como ela bebe Já caiu um pauzinho De gasolina Já não sei se vocês viram Tava com 2 ali E aí fui muito longe Só deu um rolezinho Mas é topzera Tá gravando ainda? Tá 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 piscando Espero que a câmera Esteja de boa também Né galera Não sei se ficou muito boa A visão da câmera Espero que esteja boa E tem pra vocês Verem certinho Pra curtir Esse rolezão Com nós Não sei se eu volto Fazer mais role De moto também No canal Acho que eu vou fazer Cara É que eu tenho que pegar Esse capacete que eu tô usando Também não é Não é o meu É do meu irmão Que tem o suporte Pra gopro O meu lá É o Norisky Aí eu não sei se fica certo O suporte Pra colocar a gopro Entendeu? Eu não uso muito Eu vou ter que pegar E arrumar um outro capacete Que fique certinho Pra colocar o suporte Olha cara o som Marulho gostoso Cara Isso aqui é só quem gosta mesmo Só quem curte moto sabe O cara que não curte Vai falar Ah mas Quem não curte Não adianta Vai ter que explicar Pro cara O cara não vai entender Agora o cara Que curte a motoca Não tem O cara sabe qual que é Como é gostoso Isso aqui A paixão Que é dar um rolezinho De moto Não tem ideia Tô meio ruim Pra olhar nos espelhos Só que não vou mexer Porque esses espelhos É na posição Que ele deixou Então não vou Mexer aqui Na posição Que ele utiliza Aí pra eu olhar Bem certinho Às vezes tem que Movimentar mais a cabeça Pra ver quem tá vindo Entendeu? Mas o espelho É sensacional Você vê tudo A moto é sensacional Não tem o que falar Dessa moto Claro Tem um cara lá Que é Se for o cara Que é Conceituado Que consegue Conhece de moto Mecânico O cara vai falar Os prós E os contras Como todo veículo Como todo veículo tem Toda moto Todo carro Tem os prós e os contras Mas eu como Usuário Veio só pra utilizar a moto Pra dar o rolê Cara Não tem o que falar Não tem o que falar Eu falar pra vocês Que é isso É aquilo Mas tá dando Uma opinião Pessoal Minha Mas que não pode Não ser A opinião De mais De uma outra pessoa Vou embora Já vai chover Vamos acelerar Pra casa E a chuva Tá vindo Não parece ser Pouca não Não sei se vocês Conseguem ver O céu lá Não sei se vocês Conseguem ver O céu Tá Daquele jeito Já Vocês viram A freada brusca Que eu dei ali Eu tava olhando Pra cima Eu colhei o carro Já apertou no freio Acostumado Ao freio da Fraser Que é Que é menos sensível Carquemam no freio Aqui agora A moto parecia Que ia Virar um RL Aí Perdão Eu não Não vou sem querer Não faço mais Onde vai ver O vídeo Vai ficar bravo Comigo aí Eu não sei como Que é o cara Escutar o som Do carro Lá de dentro O cara Que tá na frente Mas na hora que ele escuta O som da moto Já sai da frente Tá ligado Esse cara Não fica na frente Não Fazer um retorno Aqui já Pra pegar o contorno Galera Sai da 277 Aqui agora Se não Nós ir embora Ir lá pra Curitiba Lá agora Mas olha o tempo Ele tá Tá virando chuva Já Eu não quero Me molhar E sujar a moto Acho que ele lavou Ela Tá lavadinha Aí é muito sacanagem Pegar a moto Sem o cara saber E ainda entregar Sem gasolina E suja Aí é muita sacanagem Aí a sacanagem É grande demais Mas o rolê É top Tem que deitar a moto Mesmo Se você não deitar a moto Ela não vence a curva Acostumada Que ela fez oca Totalmente diferente Mas isso aí É só de andar Até pegar as manhas Depois que você pega as manhas Vai embora Tô meio duro Pra andar na moto ainda Já não tenho mais medo De andar Mas ainda O cara fica meio Ressapiado Vamos dizer assim Ó, de novo a marcha Não tô acostumado ainda Ela não tem Contador de marcha Não que precise, né? Mas pra quem não é acostumado Eu sempre acho Que eu tô uma marcha menos Como eu ando devagarzinho Achei agora que eu tava em quinta Acho que ela é seis marcha mesmo Eu ia sair pela Pela vila ali Pelo bairro Mas acho que sei lá Lá na BR lá em cima Perto de casa já Senão vai ficar Não pega chuva aí Vai ser pior ainda Chegando em casa já Pra finalizar o rolezinho Com o copseiro Cara, como é gostoso Isso aqui, velho Não tem ideia, mano Só o cara que curte e gosta Vem pra saber, velho Como é da hora Passando pela pressa rodoviária Agora, né? Baixava a velocidade Senão os caras já Caneteiam a multa aqui, né, mano? Não pode Escavamento 4.1, né, cara? Esses caras não curtem Não pode ter na motoco 4.1 Mas é da hora Não sei na cidade de vocês, né Como é que é Essa história Escavamento Mas aqui antes Estava, cara No começo do ano Aqui em São José dos Pinhais Estava Que a guarda principal Estava pegando tudo, cara Dentro da cidade O cara Estava com a fanzinha Escavamento estraladinho Já era, mano Os caras já pegavam Caneteavam E pátio Sem chance Entendeu? Agora não sei Agora está menos Mas no começo do ano Estava ruim Não dá para andar, não Na minha fez Escavamento é original Então eu não tinha problema Mas Os caras que motoboy Que colocam o momento diferente Fazer um barulho Para ajudar no trânsito Os caras ver Que os caras estão vindo, né Os motoboy estão vindo Já Já estava ruim Entendeu? Aceleradinho Para chegar lá Vai chover, amor Já em casa Antes da chuva Já é louco Para não molhar a câmera Não molhar a moto Não fui molhar também, né Vou jogar para a direita Aqui já Para não perder a entrada Se não é só lá na frente Aí já era Saí aqui na casa dos Bahia já Isso aí galera Finalizando o vídeo Então Obrigado por vocês Vindo comigo aí Vindo comigo aí Na garupa da Matoca Na garupa da CB, né Dar um rolezinho diferente Como eu falei para vocês Vou fazer um vídeo Mostrando ela para vocês Em detalhes, né A moto dele Vou ficar de cara Como a moto é bonita, cara A moto é bonita mesmo Entendeu? Então é isso aí galera Valeu, falou Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau